Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas de Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã de sábado maravilhosa? Peço desculpa a vocês, meu último vídeo da Shiba Inu saiu bugado, saiu sem áudio pessoal. Então peço desculpa a vocês já antecipado, tá? Esse aqui eu garanto que vai ter áudio, é um bug que dá de vez em quando aqui no equipamento, mas tá tudo certo, tá tudo no positivo, agora a gente vai pra fazer aquele vídeo maravilhoso sobre a Shiba Inu que acompanhou a queda do Bitcoin, a gente teve um Bitcoin com uma queda bem expressiva, a Shiba Inu também caiu de capitalização, tava com 17 bilhões de dólares, agora caiu pra 14 bilhões de dólares, 1.2 bilhão de volume em vendas aí nas últimas 24 horas, o preço até alto histórico é 0,0086, 253, 2% de alto até o topo histórico. Nos últimos 200 dias subiu 234%, caiu 11% nas últimas 24 horas, 10% nos 7 dias, 20% nos 14 dias e 30% nos 26 dias. Não foi uma grande queda pra Shiba Inu, tá? Eu confesso a vocês, estou esperando um pullback dela também, quem sabe até um retorno e vê, ou uma explosão de alta, caso o mercado volte a subir, esse pode ter sido o último topo, só que aí eu tô no pé atrás que o Bitcoin pode ir lá no 50k também, então isso tá me atrapalhando. Tem sobrecompra em todos os indicadores do Bitcoin e na Shiba Inu algo parecido, só que agora a gente tá em sobrevenda, voltamos para a base do triângulo, tá? Falso rompimento, se isso realmente for um falso rompimento e o preço voltar a subir, a gente tem alta aqui, e aí isso mudaria de um triângulo para uma cunha, e aí ficaria mais interessante, cunha aí descendente é igual rompimento de alta. Tá tudo favorecendo a Shiba Inu nesse momento, tá? Porque essa cunha aqui, normalmente, ela vem depois de uma forte alta, forma cunha para uma nova forte alta, a base de preço continua sendo aquela do topo, porém a gente vai utilizar este fundo aqui, acaba pegando uma pernadinha maior de alvo lá no 7040, tá? Era 68, 69, isso prolonga o alvo da Shiba Inu, tá? Caso ela venha para o rompimento de semanal. O preço caiu, não foi uma grande queda, ó, foi uma grande queda não, até porque ela caiu dessa mesma forma no dia 16 de março, então foi algo quase parecido. Na verdade, dia 16 de março, eu acredito que até caiu mais do que o dia de ontem, tá? O dia de ontem, então, eu acredito aí numa possível volta aqui de reteste até dos 26, 27, 28, quem sabe esse topo aqui. Interessante, vai depender muito de como o Bitcoin vai se comportar, essa é a realidade. Você já deixou seu like também, já tornou-se inscrito do canal? Pense em tornar-se membro do canal, ajuda bastante, tá, pessoal? O Romara quer continuar crescendo. Voltando aqui, a gente tem que olhar para onde agora? Para o gráfico semanal. Infelizmente, o gráfico semanal está marcando aí um pullback, diferente da criptomoeda Rádio Caca, que bateu na média móvel de 20 períodos, a Shiba Inu ainda não bateu. E é isso, o X da questão. A próxima semana vai abrir com rompimento de baixa, para depois a gente ter uma alta, um teste dessa média móvel aqui. A gente está falando aí que se ela voltar para testar ainda a média de 20 do seu preço para cá, a gente teria uma queda de mais ou menos 35%. É, meus amigos. Mercado não está para brincadeira. Se isso não acontecer, ela fizer uma volta em V, aí vai ser maravilhoso para o investidor da Shiba Inu, que quer buscar uma grande alta do mercado. Eu vou ficar de olho na Shiba Inu para ver se ela explode na alta, se a gente buscar milhares e milhares de dólares em valorização, ver se ela retorna e ver se ela fizer uma volta em V aqui agora, pessoal. No gráfico diário, vai ficar lindo, hein? Se fizer uma volta em V, ficaria lindo, hein? Já pensou o preço vier agora no dia de amanhã, passar o dia todo subindo, romper máxima e ir embora? Aí começava o fuso aí do mercado para grande alta. Então, fica de olho, porque se o Bitcoin continuar caindo aí nas próximas horas ou no dia de hoje, ela pode voltar a cair também. Então, vamos acompanhar o Bitcoin mais do que qualquer outra coisa. Eu sou o Romário Criptomoeda. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne o inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e foi.